Ainda me lembro Um, dois, três Bençãos que não Enfim Perco as contas E agradeço o que fez Pega as suas mãos e declare nessa noite Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso alcançar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Que ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar São tantas bênçãos pra contar, Senhor E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que eu tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ah, 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 ah Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Pois quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Eu sempre irei me lembrar Que ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Quanto mais fecho os detalhes Quanto mais fecho os detalhes Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Que ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Aleluia Aleluia Que o anjo da morte não entra A estrada que corta o mar O vento que abre o caminho É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que cesse a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Espanto com o peso da valória Mais perto da glória Mais perto da morte Que o medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você Quer me parar Então me tira o medo Que me tira o medo Que me tira o medo É tudo sobre você Me tira o medo Que me faz dizer que você se suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a flechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir Eu vou subir o monte Eu vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte E vou ficar lá Eu vou ficar lá E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Pois é Pois é Sua em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você A tempestade é você A tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Só o Senhor O nosso Deus O Redentor Tu és grandioso Deus Eu vou solir 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 A dor que é a pontua deste É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a flor A rocha que marca a minha sede É você É você É você Só ela me basta E a tua presença É suficiente Deus a tua graça Só ela me basta E a tua presença É suficiente Pra viver A vida só existe Simplesmente pela graça De Deus É Antes da criação De tudo Ele escolheu Amar o mundo A vida não existiria Se não fosse a graça De Deus Não, não O sangue conhecido E o reflete O fogo Ele sustenta tudo O reclito do som E o brilho das estrelas A fúria dos ventos No balanço da onda do mar O perdão garantido Salvação disponível Deus revela a sua graça Deus a tua graça Só ela me basta E a tua presença É suficiente Deus a tua graça Só ela me basta E a tua presença É suficiente Pra viver O tríplice do sol E o brilho das estrelas A fúria dos ventos E o balanço da onda do mar O perdão garantido Salvação disponível Deus revela a sua graça Deus a tua graça Só ela me basta E a tua presença É suficiente Deus a tua graça Só ela me basta E a tua presença É suficiente Quem te dá viver E a tua presença É suficiente Deus a tua graça É suficiente Deus a tua graça É suficiente Deus a tua graça Só ela me basta Só ela me basta Só ela me basta E a tua presença É suficiente É suficiente É suficiente E a tua presença É suficiente Deus a tua presença E a tua presença Eu sei que sou Eu não sou daqui De passagem De passagem eu estou Pois com Jesus Eu vou estar Eu tenho uma missão Para cumprir Para cumprir Testemunhar o que Cristo fez por mim Tomei o meu lugar Se entregou pra me salvar Subiu o céu Mas voltará Aqui no mundo Não é o teu lugar Eu não me sinto em casa Não é minha morada Eu tenho um destino Eu tenho um destino Eu tenho um ar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Eu tenho uma missão Para cumprir Testemunhar o que Cristo fez por mim Tomou o meu lugar Se entregou pra me salvar Subiu o céu Mas voltará Subiu o céu Mas voltará Mas voltará A ti no mundo Não é o meu lugar Eu não me sinto em casa Eu não me sinto em casa Não é minha morada Eu tenho um destino Eu tenho um ar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Eu tenho um destino Eu tenho um destino Eu tenho um destino Eu tenho um ar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Eu tenho um destino Eu tenho um destino Eu tenho um ar Aguardo a promessa Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Aguardo a promessa Aguardo a promessa Não é o meu lugar Eu não me sinto em casa Não é minha morada Eu tenho um destino, eu tenho um lar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Vem me visitar hoje a ti Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Daniela Deus, manda uma namorada pra ele Eu estou com medo de desaparecer Mas eu estou com medo de desaparecer Eu estou com medo de desaparecer Fazendo todo medo de desaparecer Eu estou com medo de desaparecer Eu estou com medo de desaparecer Eu estou com medo de desaparecer Porque você­